Eu vou chamar, então, a abordagem sistêmica e participativa Estudos Técnicos Transdisciplinares para a Reurbies nas Ocupações, Associação Veracidade. Vocês se apresentam aqui como eu não fiz. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniela, sou atual coordenadora da Associação Veracidade. O Guilherme quer se apresentar? Calma aí, não ia dar. Aqui também. Está bom? Está bom. Eu sou o Guilherme, arquiteto urbanista da Maitá Atis. E a gente trabalha em parceria nesse projeto. Bom, então, esse é o título do projeto, abordagem sistêmica e participativa Estudos Técnicos Transdisciplinares para a Reurbies nas Ocupações em Busca de um Sonho e em Busca por Moradia para fins de prevenção e mitigação de riscos socioambientais e recuperação de áreas degradadas na Bacia Hidrográfica do Córrego Monjolim. A gente está em São Carlos, São Paulo, no interior de São Paulo. Bom, apresentar rapidinho as instituições. A Associação Veracidade é uma OCIPE fundada em 2012 e a gente iniciou os nossos trabalhos com o objetivo de divulgar práticas da permacultura, que é um sistema de planejamento de assentamentos urbanos sustentáveis, de assentamentos humanos sustentáveis, e a agroecologia. Com o passar do tempo, a gente, profissionalizando o nosso trabalho e também atualizando as nossas metodologias, a gente foi se formando também em educação popular, em educação ambiental crítica e em mobilização social. E, hoje em dia, a gente desenvolve dezenas de projetos dentro desses temas, adequação de propriedades rurais para estruturas de saneamento, mobilização comunitária. Inclusive, um desses maiores projetos que a gente fez, muitas formações em educação ambiental, a partir das metodologias que a gente usa. E um dos grandes trabalhos que a gente fez com mobilização comunitária foi o projeto MUTs, que não sei se vocês já ouviram falar, que era da Fundação do Banco do Brasil. E eles estavam fazendo um trabalho complementar ao pós-ocupação dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso foi no início de 2017. E a Veracidade foi uma das instituições credenciadas para fazer esse trabalho. E a gente fez ele em Rio Branco, no Acre, em dois empreendimentos lá, e em três no interior de São Paulo, Tabaté, Rio Claro e Registro. Mais ou menos nesse período, a gente também foi contatado para iniciar uma proposta de projeto de Atis, que foi o primeiro edital que a gente foi contemplado com o KUSP, que foi o Plano Popular do Banhado, em São José dos Campos. Então, desde então, a gente tem participado, junto com a Maitá, que na época era a PITÁ, acho que você vai contar um pouco isso, desses projetos em Atis. A maior parte dos recursos que a gente acessou para colocar em prática esses projetos foram do KUSP, e agora, pela primeira vez, do KUSP. Então, a gente se junta nisso para buscar construir as cidades possíveis da maneira como a gente sabe que elas precisam ser justas e inclusivas. Enfim, quer apresentar a Maitá? Bom, e a Maitá é uma assessoria técnica que a gente, ainda enquanto estudantes do Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos, começou a se juntar para tentar articular um grupo para fazer assessoria técnica, e veio até a universidade, ao mesmo tempo, no mesmo período, uma demanda de uma dessas ocupações, inclusive. E isso lá em 2017, né? E o grupo ainda sem formalização, enfim, que a gente agora conseguiu se formalizar e tem um ano e meio de CNPJ de associação, né? Então, para buscar esses recursos, né? A gente fez a parceria com a Veracidade, também na ideia da complementação, né? dos trabalhos, a partir da expertise também da Veracidade. E além dos editais, do CAL, né? Que tem sido essa principal oportunidade mesmo da gente trabalhar, a gente faz os levantamentos com o drone, né? Inclusive em parceria com outras assessorias, né? Que tem sido uma troca bem interessante. Enfim, né? Um levantamento que tem uma precisão técnica interessante, uma velocidade, né? De processamento aí das imagens. E, enfim, a gente vem desenvolvendo também essa metodologia dos levantamentos nessas áreas, né? de interesse das assessorias. Inclusive, quem precisar de... Chama a gente, anota o e-mail aí depois. Que vamos entrar já um pouco no contexto do projeto, né? Aqui, um pouco para caracterizar, então, São Carlos, né? Rapidamente, o mapa do crescimento urbano da cidade, né? Então, a cidade começa, né? No centro, a ocupação do território pelo centro aqui na década de 1940, mas eu trouxe esse mapa para mostrar principalmente a zona sul da cidade aqui, que é onde vão estar as duas ocupações desse trabalho, né? Então, a partir da década de 1980, e aqui está separado, né? Nas duas décadas. Então, aqui, a partir da década de 1980, tem o início, né? Desses loteamentos aqui. E, como vocês podem perceber, bem separado, inclusive, da mancha urbana, né? Da cidade, assim. Então, uma região que, nesse período, recebeu uma série de conjuntos habitacionais, de diversos momentos aí dos programas. E, enfim, o próximo slide vai dar para caracterizar ambientalmente, que é isso aqui, né? Então, é um solo totalmente frágil, inadequado para o assentamento, mas, mesmo assim, foi para onde escolheu ser feito esses conjuntos, essas moradias. E, bom, em termos de mobilidade também, por estar isolado aqui, né? Da mancha urbana, o que acontece é que tem dois acessos só para essa região da cidade, assim, que tem praticamente 30% dos moradores da cidade estão aqui, né? Então, a gente tem dois acessos só para esse conjunto de bairros aqui. Aqui, né? Uma foto, uma imagem mais atual, né? O centro, então. E essa concentração aí das moradias mais populares, mais... É a região que a gente chama de grande cidade de Araci, ali, né? Que está localizada em um dos bairros, as duas ocupações. Pode passar. Então, contar um pouquinho das ocupações e aí os vídeos depois desses últimos dois slides. A ocupação em busca de um sonho, ela tem hoje... As duas ocupações em torno de 100 famílias, a ocupação em busca de um sonho é umas 110, a em busca de moradia, talvez um pouco menos de 100, hoje em dia. Ela começou em 2013, a primeira ocupação, passou com umas 40 pessoas, passou por uma remoção numa área ali próxima e agora, desde 2016, elas estão... As famílias estão nessa área, né? Estão reocupadas. Em 2020, acho que se iniciou, em 2020, o processo de urbanização, né? Enfim, a gente vai ver que as duas ocupações estão em momentos bastante diferentes, né? Dessa regularização. A ocupação em busca de um sonho está um passo, talvez, à frente, né? A gente pode falar, sim, nessa questão. A ocupação em busca de moradia... Ah, e a ocupação em busca de um sonho, em 2016, 2017, quando estava se estruturando, procurou assessoria técnica e também o movimento dos trabalhadores sem teto, né? O MTST, que hoje está presente na ocupação. A ocupação em busca de uma moradia é uma ocupação mais recente. Ela se iniciou na pandemia. Também teve sua... A partir, enfim, do aumento da vulnerabilidade dessas famílias, que já não podiam arcar com os custos para a moradia. E se foram para essa ocupação... A princípio, numa área particular, que passou por uma primeira remoção e agora estão numa área institucional. A ocupação em busca de um sonho também, uma área institucional, né? A ocupação em busca de moradia, então, tem também em torno de 100 famílias. Está desde 2021, nesse lugar que eles estão hoje, que a gente vai conseguir visualizar melhor, que também é um lugar que tem várias... um lugar delicado ambientalmente, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu... Ah, não. Agora seriam os vídeos. Ah, depois. Que aí, para mostrar um pouco mais, né? Dessas ocupações, dessas pessoas, a gente está produzindo... O primeiro é o mais curto, chamam que é uma ocupação. Então, para trazer também a fala dessas pessoas, dos moradores, das moradoras, a gente escolheu trazer os vídeos que estão sendo produzidos dentro desse projeto. Obrigada. 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 A ocupação acaba sendo uma alternativa em que as pessoas ocupam uma área que não está cumprindo a sua função social, né? Eu pagava aluguel. Aí, no começo da pandemia, teve redução de jornada de trabalho, redução de salário. E eu ganhava ali 300 e pouquinho, com a redução de jornada de trabalho, e pagava 500 de aluguel. Aí, não tinha como sobreviver. Aí, não tive opção de escolha também. Acabei vindo para cá, né? Para a ocupação, que estava recém começando. Eu falar para você, aqui eu descobri o que é felicidade. Estava correndo para o próximo, ajudando o próximo, e foi aqui. O meu sonho é ver as famílias entrando na sua própria casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Está na vontade de Deus. Deus que vai proverar essas coisas aí. Então, com a ajuda que vocês estão ajudando nós aqui, eu vou agradecer. Deus abençoe vocês, de todo o trabalho de vocês. Que Deus abençoe vocês todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O salário médio é de um salário mínimo a dois, quando as famílias não possuem salários mínimos. E a grande maioria também das pessoas responsáveis por suas famílias, de acordo com os formulários, são mulheres, e muitas vezes mulheres a rima de famílias solteiras também. De início, a gente lutava por um espaço de terra, né? Só que aí a gente viu uma possibilidade de ter uma casa. E hoje nós lutamos por terra e casa. Na verdade, a Maitá, ela é uma assessoria técnica, né? Que vai auxiliar na luta por direitos, principalmente ligado à moradia, né? E a gente conta com uma equipe, com diversos profissionais envolvidos. E a arquitetura é uma delas, né? Então, a gente trabalha na questão técnica, na busca por esses direitos. A minha ocupação profissional no momento é cozinheira aqui na Cozinha Solidária, criada pelo movimento do MTST, no qual eu amo muito. Também atuo como coordenadora, né? Daqui da ocupação e militante do movimento. Legalmente falando, a posse você consegue adquirir depois de cinco anos, que é direito constitucional. Então, uma pessoa que está numa ocupação, muitas vezes, não tem o primeiro direito, que é o direito da casa. Ela não consegue colocar o seu filho na escola porque ela não tem um lugar de moradia. Ela não consegue acessar emprego porque ela não tem comprovante de residência. Então, o nosso projeto, além de ser questões técnicas, a gente está inserindo isso nos processos, falando, ó, são essas as pessoas, por isso que o formulário é importante, são essas a listagem de família. Elas existem, elas moram nesse local, elas têm direito à posse, elas têm direito à moradia. Então, o meu sonho é que aqui seja um bairro urbanístico, organizado, com educação boa, de qualidade para as pessoas, com área de qualidade para as pessoas poderem se locomover, poder fazer uma caminhada. A gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldade, mas a gente também sabe que a gente tem os direitos, né, a gente tem os conhecimentos, a gente tem as armas para isso. E como pessoa, como militante, como coordenadora, como mãe, a gente vai lutar para que os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, e aqui seja um lugar, um ambiente muito bacana para todas as pessoas. Então, vamos lá. Enquanto a gente abre o mapa ali, eu acho que, assim, o nosso entendimento e a nossa conversa com as famílias lá é no sentido de que em São Carlos é muito fácil se lotear, né? Então, a prefeitura, né, nessas negociações que a gente tem participado junto com os moradores, o entendimento, acho que, da prefeitura é de fazer essa reúrbe, mas chegando até a titulação dos lotes, né? E a gente, então, esse projeto vai no sentido de uma regularização fundiária plena, né? Então, inclusive, que chegue até as unidades habitacionais, né? A ideia é garantir realmente o direito à moradia, né? E não um título, simplesmente, e depois entra num processo de autoconstrução, de, enfim, gerar novos riscos, enfim. Aqui, mostrando, então, a proximidade, né, das ocupações, um pouco do entorno aqui, né, o córrego passando bem próximo. Certo. Pode voltar para a apresentação daí. O objetivo, né, que é o que a gente vai falar agora, é, então, produzir esses estudos, esses laudos técnicos para a reúrbe, dos dois núcleos urbanos, né, das duas ocupações. É isso que a gente está fazendo com esse recurso esse ano. A metodologia que a gente usa, então, são os estudos necessários conforme a lei de reúrbe, né? Um trabalho de advoca-se junto com as famílias e oficinas participativas, né? A gente também tem esse objetivo de que todo o processo seja acompanhado pelas famílias, né? Que elas estejam conosco em todos esses momentos, em todas as reuniões com a prefeitura. E também oficinas participativas para levantar demandas, né, coletar, enfim, manter o diálogo, né? Sempre com as famílias. Pode passar. A gente tem, então, uma equipe multidisciplinar, né, três profissionais da arquitetura e urbanismo, profissionais do direito, das ciências sociais, das ciências ambientais, né, engenheiro ambiental, engenheiro florestal e os profissionais da coordenação, no caso, né, eu, Jonathan, responsável técnico, coordenação administrativa e responsável técnico. Agora, contando mais ou menos a fase que a gente já está, né, do projeto, a gente terminou, está terminando, concluindo os estudos das desconformidades, né? Mas pode falar, né? Que foram divididos ambientais, jurídicos, sociais e urbanísticos, né? Então, nos estudos ambientais, a gente fez a caracterização ambiental da região, das ocupações, da região toda, das ocupações, levantamento de árvores, de áreas verdes, os processos erosivos e de assoreamento que vocês, né, estão vendo nessa foto. Tem fotos coloridas também que vão mostrar isso um pouco melhor. É uma, a ocupação em busca de moradia, em busca de uma moradia estar num lugar que ocorre um processo de erosão bastante intenso, bastante preocupante, né, e questões de drenagem urbana. Nos estudos sociais, a gente fez o levantamento socioeconômico e dos riscos e necessidades socioambientais, né, que também contemplou aí assuntos de todos os outros aspectos. A gente fez isso através de aplicação de questionário, né, como o Tiago estava explicando no vídeo. Os estudos urbanísticos, então, relacionando, né, os equipamentos públicos, as redes de abastecimento, topografia e drenagem, que é, acho que, a grande questão aqui, né, o grande problema que as famílias vêm enfrentando. Inclusive, nesses trabalhos, a gente descobriu que aqueles loteamentos lá da década de 80 não tinham equipamentos de micro nem macro drenagem. Então, a consequência acaba vindo para essa região aqui, onde as famílias ocuparam. E estudos jurídicos, né, pesquisa cartorária, os requerimentos necessários, entender as fases da regularização e passar isso para as famílias, né. Acho que pode... Inclusive, de abertura de processo administrativo dentro da prefeitura, né. Uma das ocupações não tem, processo administrativo aberto dentro disso. A gente gostaria, né, de mostrar mais algumas fotos, falar um pouco dos outros projetos que a gente está desenvolvendo lá e na região, mas acho que a gente pode deixar para a próxima oportunidade, para, né, respeitar o tempo também. Mas se pudesse só passar essas fotos, essas últimas fotos. São alguns registros das nossas atividades esse ano, né. Ali apareceu um projeto do movimento bastante importante nessa construção da coletividade, que são as cozinhas solidárias, né, que surgiram na pandemia. Esses próximos seriam o nosso histórico de trabalho com a TIS nesses últimos anos, né. Aí eu acho que é melhor a gente encerrar, então, para respeitar o tempo, e na próxima oportunidade a gente mostra. Obrigada, gente. Obrigada.